Olá meus amores tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês pessoal passando aqui rapidinho só vou mostrar para vocês os tomates depois que eu limpei os pés olha como que eles ficaram lindo e também vou mostrar para vocês as sementinhas que eu plantei ali como germinou gente vou aproveitando aqui vou falar com vocês do nosso curso aqui do horto e pomar no quintal de casa tá gente que está sempre na descrição eu deixo o link para vocês para vocês a poder aprender sabe quem não conhece as técnicas de plantar é belezura vocês vão aprender muito 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 então convido vocês a clicar aí nesse link da descrição para vocês a conhecer o nosso curso gente olha que maravilha esse tomate ele é um tomate que não é um tomate grandão não é um cereja médio olha que lindo fiz a limpeza dos pés ó igual estava ensinando para vocês naquele dia olha que belezura como ele carregou como tá lindo né gente coisa linda olha bem carregadinho ó a gente vai colher muito tomatinho aqui vou mostrar para vocês ali as outras sementes olha quem tá fechando o repolho ó coração de boia olha olha o tamanho desse pé que gigante olha aí tá fechando já ó muito lindo gente eu tô meia dodói por isso que eu não gravei para vocês ontem eu tô com muita dor de coluna sabe e nem estou com a garganta inflamada passei bem malzinho esse dia e muita dor de costa tá pesando muito devido à gravidez né aí tô com essa dificuldade olha que belezura a gente colhe colhe tá vendo ali ó que lindo né gente coisa linda né esse já tá no ponto ó de colher já ó olha o tamanho ficou 9 já tá no ponto de colher tem outros aqui também que já tá esse também ó bem durão já tá no ponto já tá fazendo a colheita essa semana a gente vai colher aí vou mostrar para vocês olha a escova que a gente fez aquele colocou aquela adubação que eu mostrei para vocês olha já a diferença que ela tá tá como ela já tá linda gente olha aí as folhas como estão linda e verde lindo tá vendo a diferença que dá um dia para o outro tem três dias que a gente fez o adubo olha aí já deu já resultado resultado maravilhoso olha gente quem plantou esse coentro aqui comigo vocês viram onde que a gente plantou olha aí como é que isso aqui eu plantei na serragem ó germinou todos tá vendo todo germinado todas as sementinhas tem gente que fala que não germina isso aqui eu plantei ó na areia mesmo na areia com esterco ó também ó germinou todos já estão tudo lindo tá olha aqui belezura melancia olha que lindinho sol tá baixando agora coisa mais linda vou mostrar para vocês aqui hoje eu colhi muita mostarda as alface e a cebola que a gente plantou ó já pegou todo pronto as alface estão todas pegadas já só mostrando para vocês como é fácil de pegar olha que coisa linda que tá esse canteirão de couve tá lindo não tá bem verdão olha para lá a horta já tá toda já produzindo de novo uma semana que a gente deu uma limpeza e adubou a gente já tá produzindo de novo olha os coentos estão lendo como que tão lindo olha aí então já estão todos produzindo aqui a gente já tá finalizando só que essa essa salsa aqui é novinha semei outro dia olha o tamanho que ela já tá já tô até colhendo algumas delas olha o tamanho que tá essas folhas de mostarda aqui olha os coentos daqui como que tão enormes tá então já tá colocando flor são as alface americanas todas fechadinhas linda 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 essa cova aqui também eu fiz um adubo novo nele olha como que tá linda tudo carregado tudo carregado tá lindo pra vocês aqui a gente prontou outro dia já com o tamanho que já tá aqui olha isso vocês lembram de que eu plantei esse pezinho aqui já tá produzindo olha como produz rápido gente vocês lembram que eu plantei outro dia, olha aí, cheio de flor, olha o tamanho que já tá essas mudas, hoje lá tá tudo carregado, amanhã eu vou colher eles, olha aí o tamanho que já tão, aquelas mudinhas, pequenininha, que eu plantei aqui, e a gente fez um adubo nela tem umas duas semanas, como aquelas já estão, olha aqui, carregadíssimo, tá vendo, ó, carregado, olha só, que belezura, olha aí, olha aqui os rujos, a sementinha que a gente plantou, o machinche, olha aí, olha o resultado, todos nasceram, todos germinaram, ó, estão tudo prontinho, mas é lindo, olha, tá vendo, mostrar pra vocês ali o quiabo vermelho também, nasceu tudo, olha aí, essa área toda aqui tá plantada do quiabo vermelho, ó, tá vendo, gente, o pessoal tá pedindo, Ju, me envia semente, gente, o correio aqui tá em pré, esse negócio da pandemia, quando é a pandemia, agora pro final o correio está em pré, eu só vou conseguir, gente, enviar semente, acredito, depois de que o neném nascer, aí eu já tô mais levinha, eu já consigo andar de um lado pro outro, aí eu consigo resolver essas coisas, por enquanto, ainda sexta-feira ainda, o Adriano foi lá no correio, ela vai enviar pra Carla a semente que ela tava me pedindo, não consegui enviar, tá, olha, gente, a horta daqui pra lá, ó, o terreno que a gente tá aterrando, ó, tá ficando bom, ó, tá puxando, ó, tá ficando todo aterradinho, aí vai ficar bem grandona a horta, dá um pouquinho de trabalho, dá um pouquinho, mas depois vai valer a pena, por quê? Porque nesse período da gravidez, eu não quero estar plantando muitas hortaliças, vou estar plantando mais abóbora, quiabo, machinche, entendeu? São coisas que você não precisa estar todo dia aqui dentro da horta cuidando, por causa do período do resguardo, entendeu? A gente vai estar plantando outros tipos de legumes, mas tá aí, espero que vocês tenham gostado desse tour rapidinho aqui, quem gostou, não se esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo. Um beijão pra vocês, que a Apareceu vem abençoar a vida de cada um de vocês. Tchau! Tchau! Tchau!